Fala aí pessoal, beleza? Eu sou o André, bem-vindo, estou de volta aqui para mais uma dica aqui do canal. Vou mostrar para vocês hoje aí como você liberar bastante espaço aí na memória interna do seu smartphone ou do seu tablet com Android. O que você vai precisar é de um aplicativo aí gratuito aí na Play Store. É o Clean Master. Aqui tá ele aqui, vou abrir ele aqui, vou deixar o link aí na descrição. Se você baixar, se por acaso você não tem ele ainda. Esse aplicativo ele é muito bom pessoal e ele me ajuda bastante aqui. Ele tem muitas opções, mas uma das opções mais importantes e eficientes aqui desse aplicativo é essa aqui ó. Liberar espaço. Clica aqui e liberar espaço. Aí o aplicativo vai começar a trabalhar aí. Ele vai disponibilizar para mim aqui 962 megabytes na memória interna do meu aparelho. Isso porque eu estou executando ele constantemente pessoal, já que eu mexo bastante aqui no meu smartphone. Mas já teve casos aqui de ser liberado para mim aqui na memória 2gb. Primeira vez que eu usei esse aplicativo, ele liberou para mim 2gb na memória interna. Realmente foi uma coisa incrível. Porque você vai instalando jogos, mexendo, mexendo, mexendo e sempre vai ficando aí muita coisa aí, muito lixo que a gente não fica lá na memória e esse aplicativo ele faz uma limpeza mesmo profunda e realmente funciona. Então você vai olhando, né, aqui o que que você quer limpe. Você vai descendo aqui. Isso aqui tudinho eu quero que limpe. Conversas de WhatsApp e tal, essas coisas aí tudo. Agora você vai ter que só prestar atenção aqui nesses APKs obsoletos. Se por acaso você tem alguma pasta aí no seu cartão SD, que tem algum aplicativo que você tem lá guardado como eu tenho aqui. Então você veja porque se você deixar marcado aqui ele vai realmente limpar, vai desinstalar, né. Então, por exemplo, eu tenho essa cópia de segurança aqui lá no meu smartphone, desse jogo aqui, do Rescue Stack Bar, que é um APK aqui craqueado, né. Então não quero apagá-lo. Também tem esses aqui. Não quero que apague o Super Mario de jeito nenhum. Então, você olha o que você quer que limpe. Aí depois que você olhou tudinho, só você vim aqui nessa opção limpar o lixo. realmente ele vai aqui está liberando para mim 919.4 megabytes. Eu devia ter mostrado para vocês quanto tinha aqui na minha memória interna, mas acabei me esquecendo. Mas pode fazer esse procedimento pessoal que vai funcionar mesmo. Beleza? Então é isso aí. Espero que ajude vocês que gostem. Se gostar, dê o seu like, compartilhe o vídeo, inscreva-se no canal e até a próxima videoaula. Valeu!